Olá, o Expressão está começando na nossa PRP TV. Isso é muito bom. E a gente começa o programa com jazz, do Davidson Group. Vamos conferir. E a gente começa o programa com jazz, do Davidson Group. E a gente começa o programa. 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 Maravilha, né? E a gente começa o programa. 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 E a gente começa o programa.